Música Chegou o fim de semana, tô louco pra curtir Vou pegar meu carrão e vou suar por aí Alô, piriguete! Vamos passear na carretinha do alemão Hoje o bicho vai pegar Whisky, Red, Lego, Cachaça, o Pronto faz Vamos fazer amor aqui no banco de trás Seis horas da manhã vou pensar em descansar Porque no outro dia Dobrou! Vamos pra outro lugar Cachaça, 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 cachaça Não fique de bombeira, vamos aproveitar Cachaça, cachaça, cachaça Chega logo, sexta-feira, tô doido pra namorar Olha, cachaça, cachaça, cachaça Não fique de bombeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo, sexta-feira, tô doido pra namorar Se balança, se balança, se balança, se balança Chegou o fim de semana, tô louco pra curtir Vou pegar meu carrão e vou suar por aí Alô, piriguete! Vamos passear na carretinha do alemão Hoje o bicho vai pegar Whisky, Red, Lego, Cachaça, 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 cachaça Vamos fazer amor aqui no banco de trás Seis horas da manhã não vou pensar em descansar Porque no outro dia Vamos pra outro lugar Cachaça, 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 cachaça Não fique de bombeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo, sexta-feira, tô doido pra namorar Cachaça, 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 cachaça Não fique de bombeira, vamos aproveitar Cachaça, cachaça, cachaça Chega logo sexta-feira, tô doido pra namorar Só porrar! Tintin Oliver Alemão, o forró, pra tocar o seu coração Eu sei, sei que eu te amei, eu sempre acreditei em tudo que falou Eu sei que esse amor, seria como a flor E não me entreguei, e nunca imaginei E não, agora sei que não Ganhei seu coração, o sonho que sonhei Sozinho eu acordei, me deparei então Com a desilusão, vivi na solidão Que decepção Você só quis me destruir Eu fui apenas uma vítima do amor Só pensava em sentimentos E agora, e agora, e agora estou sofrendo Eu sei, sei que eu te amei, eu sempre acreditei Em tudo que falou Eu sei, sei que esse amor, seria como a flor E não me entreguei, e nunca imaginei E não, agora sei que não E não, agora sei que não Ganhei seu coração, o sonho que sonhei Sozinho eu acordei, me deparei então Com a desilusão, vivi na solidão Que decepção Que decepção Você só quis me destruir Eu fui apenas uma vítima do amor Só pensava em sentimentos E agora, e agora, e agora estou sofrendo E agora, e agora, e agora, e agora estou sofrendo Eu sei, sei que não E agora, e agora, e agora, e agora estou sofrendo E agora, e agora, e agora está sofrendo É pra lançar O alemão do forró Alô, moçada Quero ver todo mundo balançando bem gostoso E tome, forró Eu vou mostrar para você esse mundo do forrózão A bomba não é minha, está em toda a região Alemão tá estourado, deixa o impede cantar Aonde ele canta o fogo vai agitar Vou mostrar para você esse mundo do forrózão A bomba não é minha, está em toda a região Alemão tá estourado, deixa o impede cantar Aonde ele canta o fogo vai agitar É no balanço do teclado É no som do acordeão Chora minha guitarrinha Olha a pegada do alemão É no balanço do teclado É no som do acordeão Chora minha guitarrinha Olha a pegada do alemão Oh, potência Eu vou mostrar para você esse mundo do forrózão A bomba não é minha, está em toda a região Alemão tá estourado, deixa o impede cantar Aonde ele canta o fogo vai agitar Eu vou mostrar para você esse mundo do forrózão A bomba não é minha, está em toda a região A bomba não é minha, está em toda a região Alemão tá estourado, deixa o impede cantar Aonde ele canta o fogo vai agitar É no balanço do teclado É no som do acordeão Chora minha guitarrinha Olha a pegada do alemão É no balanço do teclado É no som do acordeão Chora minha guitarrinha Olha a pegada do alemão Vai, vai, tá gostoso demais Valeu Valeu Eu tenho meu sucesso e agradeço o meu povão Olha que hoje em dia ainda tem o teu zoião Eu tenho meu sucesso e agradeço o meu povão Olha que hoje em dia ainda tem o teu zoião Tira o zoi zoião Tira o zoi zoião E quando você seca eu alegro meu povão Tira o zoi zoião Sai fora Eu compro um carro novo Tem gente que tem visão Tira o zoi zoião Tira o zoi zoião Meu CD tá estourado, tá na boca do povão Tira o zoi zoi zoião Tira o zoi 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 Eu tenho mulher bonita de gente que tem visão Tira os olhos, oião, ei Eu compro a casa nua, tem gente que delisa Tira os olhos, oião, sai fora, rapaz Essa aqui é pra você beijosa, hein Sai fora, que raça Todo sucesso, alemão do forró Tira os olhos, oião Sala, oião, sai fora Sala, oião, sai fora Eu tenho o meu sucesso e agradeço Meu povão, olha que hoje em dia ainda tem o tal zoião Eu tenho o meu sucesso e agradeço Meu povão, olha que hoje em dia ainda tem o tal zoião Tira os olhos, oião, tira os olhos, oião E quando você seca, eu alegro o meu povão Tira os olhos, oião, tira os olhos, oião Sala, oião, sai fora Sala, oião, sai fora Sala, oião, sai fora Eu tenho o meu sucesso e agradeço Meu povão, olha que hoje em dia ainda tem o tal zoião Eu tenho o meu sucesso e agradeço Meu povão, olha que hoje em dia ainda tem o tal zoião Tira os olhos, oião, tira os olhos, oião Meu CD tá estourado, tá na boca do fogão Tira os olhos, oião, tira os olhos, oião Eu compro uma fazenda, tem gente que tem o tal zoião Tira os olhos, oião O DVD também vai estourar Tira os olhos, oião, tira os olhos, oião Essa dancinha lá em São Paulo faz sucesso Tira os olhos, oião, sai fora Vem cá sem te ver Tô arrependido Quero ter você Eu sei que acabou Aquele nosso amor Mas eu não consigo esquecer de você Eu faço de tudo Pra te conquistar Porque desse jeito posso até morrer Eu amo você Eu amo você Eu só sei dizer Eu amo você Eu amo você E esse é pra tocar todos os corações apaixonados Tá sendo difícil Ficar sem te ver Tô arrependido Quero ter você Quero ter você Eu sei que acabou Aquele nosso amor Aquele nosso amor Mas eu não consigo esquecer de você Eu faço de tudo Eu faço de tudo Pra te conquistar Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você, só sei dizer que eu amo você Olhei no whatsapp, ela já me chamou, foi pra namorar, querendo fazer amor Essa menina quando bebe, olha ninguém segura, dá nada pra chapar Ela tá que tá maluca e vai bebendo, vai mexendo, vai descendo, vai E vai bebendo, vai mexendo, vai descendo, vai E vai bebendo, vai mexendo, vai descendo, vai E vai bebendo, vai mexendo, vai mexendo, vai Vou te deixar em casa e pensa seu portão, beijinho no pescoço, olha só que petação Depois da noite toda fica querendo mais, dá nada, taradinha que nunca se sabe Vai, vai bebendo, vai mexendo, vai descendo, vai E vai bebendo, vai mexendo, vai mexendo, vai E vai bebendo, vai mexendo, vai descendo, vai E vai bebendo, vai mexendo, vai descendo, vai DJ Chaveirinho Olhei no WhatsApp, ela já me chamou Foi pra namorar, querendo fazer amor Essa menina quando bebe Olha a minha insegura, dá nada pra chapar Ela tá que tá maluca e vai bebendo Vai mexendo, vai descendo, vai E vai bebendo, vai mexendo, vai descendo, vai E vai bebendo, vai mexendo, vai descendo, vai E vai bebendo, vai mexendo, vai descendo, vai Vou te deixar em casa, me pinta seu portão Beijinho no pescoço, olha só que tentação Depois da noite toda fica querendo mais Dá nada paradinha que nunca se satisfaz Vai bebendo, vai descendo, vai mexendo, vai E vai bebendo, vai descendo, vai mexendo, vai E vai bebendo, vai mexendo, vai descendo, vai E vai bebendo, vai descendo, vai mexendo, vai Desse jeito eu fico um doido Opa! É todo balançando Vem, vem, vem Eu não vi, ninguém fica parado, mano Alô, pra ir acabar Tô esperando você aqui em Ares Pra tomar aquela cachaçinha, meu patrão Valeu! Deixa o povo dançar Deixa o povo curtir O rô tá gostoso e eu não vou sair daqui Deixa o povo curtir Deixa o povo dançar O rô começou e não tem hora pra acabar Deixa o povo dançar Deixa o povo curtir O rô tá gostoso e eu não vou sair daqui Deixa o povo curtir Deixa o povo dançar O rô tá gostoso e não tem hora pra acabar A festa tá bombando Mulher, ela tá chegando Tem gente no escurinho agarradinho se pegando Tá sobrando mulher Opa tá liberado Valeu! No forró e você tá convidado A festa tá bombando Mulher, ela tá chegando Tem gente no escurinho agarradinho se pegando Tá sobrando mulher O rô tá liberado Valeu! No forró e você tá convidado Deixa o povo dançar Deixa o povo curtir O rô tá gostoso e eu não vou sair daqui Deixa o povo curtir Deixa o povo dançar O rô tá gostoso e não tem hora pra acabar Deixa o povo dançar Deixa o povo curtir O rô tá gostoso e eu não vou sair daqui Deixa o povo curtir Deixa o povo dançar O rô tá gostoso e não tem hora pra acabar Deixa o povo dançar O rô tá gostoso e não tem hora pra acabar O rô tá gostoso e eu não vou sair daqui Deixa o povo curtir O rô tá gostoso e não tem hora pra acabar Deixa o rô tá gostoso e não tem hora pra acabar A festa tá bombando Mulher, ela tá chegando Tem gente no escurinho agarradinho se pegando Tá sobrando mulher Tá tudo liberado Valeu! No forró e você tá convidado A festa tá bombando Mulher, ela tá chegando Tem gente no escurinho agarradinho se pegando Tá sobrando mulher O rô tá liberado Valeu! No forró e você tá convidado Deixa o povo dançar Deixa o povo curtir O rô tá gostoso e não tem hora pra acabar Deixa o povo curtir Deixa o povo dançar O rô tá gostoso e não tem hora pra acabar Deixa o povo dançar Deixa o povo curtir O rô tá gostoso e não tem hora pra acabar E eu desse jeito, amor, rascando a madrugada Segura a moça! A moça do rô tá gostoso e não tem hora pra acabar A moça do rô tá gostoso e não tem hora pra acabar Se ela não quer mais saber de você, sai dessa coração, vem te me entender, é melhor assim. Se ela não quer mais saber de você, o resto tanto faz. Sai dessa coração, vem te me entender, sei lá não te quis, motivos e razões, amores e paixões, vão e tem como todas as estações. Sai dessa coração, vem te me entender, sei lá não te quis, motivos e razões, amores e paixões, vão e tem como todas as estações. Se ela não quer mais saber de você, sai dessa coração, vem te me entender, é melhor assim. Se ela não quer mais saber de você, o resto tanto faz. Sai dessa coração, vem te me entender, é melhor assim, procura entender, sei lá não te quis, motivos e razões, amores e paixões, vão e tem como todas as estações. Se ela não quer mais saber de você, o resto tanto faz. Se ela não quer mais saber de você, o resto tanto faz. Sai dessa coração, vem te me entender, é melhor assim, procura entender, sei lá não te quis, motivos e razões, amores e paixões, vão e tem como todas as estações. Amores e paixões, amores e paixões, vão e tem como todas as estações. Amores e paixões, amores e paixões, vão e tem como todas as estações. Fica amor, por favor, não dejavo Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor me atrasa Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e sol de corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor! Me diga amor, por favor, não dejavo Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor me atrasa Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e sol de corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar e te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, balançar! Só escudo o chiado da chinela, olha Me diga amor, por favor, não dejavo Fica junto que contigo me atrasa Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor me atrasa Pois teu cheiro, teu sabor me atrasa Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e sol de corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar e te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor! Tchau, 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 tchau! E eu tô com medo de me apaixonar Nossa menina tá mexendo comigo Vai revolando, planadinha sem parar E desse jeito a correr peri E eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo comigo Vai revolando, planadinha sem parar E desse jeito a correr peri Rebola, bola, rebola, rebola, vem Esse higado esse seu bebê Rebola, bola, rebola, rebola, vem Que desse jeito eu vou ser seu, meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem Esse gingado eu sou seu, meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem Que desse jeito eu vou ser seu, meu bem Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo com mim Vai rebolando, danadinha sem parar Que desse jeito tá correndo perigo Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo com mim Vai rebolando, danadinha sem parar Que desse jeito tá correndo perigo Rebola, bola, rebola, rebola, vem Esse gingado eu sou seu, meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito eu vou ser seu bebê Rebola, bola, rebola, rebola, vem Esse xingado é só seu, meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito eu vou ser seu bebê Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo comigo Vai rebolando, danadinha sem parar E desse jeito tá correndo perigo Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo comigo Vai rebolando, danadinha sem parar E desse jeito tá correndo perigo Rebola, bola, rebola, rebola, vem Esse xingado é só seu, meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem Que desse jeito eu vou ser seu bebê Rebola, bola, rebola, rebola, vem Esse xingado é só seu, meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem Que desse jeito eu vou ser seu bebê Não fácil, meu bem Mire, é só um tempo já Se balança, se balança Vanessa, vamos ver que ela é mono forró One e dois Bebola, bebola, né? Que balanço bom Todo mundo gosta Todo mundo doido Eu tô muito doido e a pegada é segura Eu vou gostar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o porro? Todo mundo gosta, eu tô muito doido Todo mundo doido e a pegada é segura Eu vou gostar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E o lugar por onde passa, todo mundo pensa Todo mundo luce, todo mundo pede mais E a pegada é segura, eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar e pra dançar Com o dedo na boca, pode começar a rebolar Rebolar, 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 rebolar Quem é que balança o porro? Todo mundo gosta, eu tô muito doido Todo mundo doido e a pegada é segura Eu vou gostar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E quem é que balança o porro? Que todo mundo gosta, que todo mundo doido Que todo mundo doido, da lá pegada é segura Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Ela é boa, ela é boa, ela é boa Ela é boa, ela é boa Ela é boa, ela é boa E com o vento em balanço, todo mundo gosta Todo mundo doido, todo mundo doido Minha pegada é segura, eu vou gostar Como é que vai, chega mais, chega mais, chega mais Ela é boa, ela é boa, ela é boa Todo mundo gosta, todo mundo doido Todo mundo doido, da lá pegada é segura Eu vou gostar, como é que vai, chega mais, chega mais, chega mais E o lugar por onde passa, todo mundo faz Todo mundo doido, todo mundo pede mais E a pegada é segura, eu vou mostrar Como é que vai, chega mais, chega mais, chega mais E chama, 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 chama a menina Pra dançar, pra dançar, pra dançar E pra dançar, o ouvido da boca Pode começar a rebolar, rebolar e rebolar e rebolar E pra chama, chama, chama Chama a menina pra dançar, pra dançar E pra dançar, pra dançar E pra dançar, o ouvido da boca Pode começar a rebolar, rebolar e rebolar e rebolar Pra quem é que balança o povo, todo mundo gosta, eu tô muito doido, eu tô muito doido, a pegada é segura, eu vou gostar, como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais. Música Are you ready? Diga por favor, por favor, não desce, chega mais, chega mais. Música DJ Um, dois, três, vamos, então me forro, é frato zumo, limão do po, se balança, se balança. Vamos, sabe que ela é mono forró, o Lugui dois, então é que balança o povo, todo mundo gosta, eu tô muito doido, eu tô muito doido e a pegada é segura, eu vou gostar, como é que faz, chega mais, chega mais. Chega mais, chega mais, vem aqui balança o povo Todo mundo gosta, eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E o lugar por onde passa, todo mundo pede mais Todo mundo nos, todo mundo pede mais E a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar e pra dançar Com o dedo na boca e pode comer se a rebolar Rebolar e rebolar e rebolar e rebolar e rebolar Vem aqui balança o povo Todo mundo gosta, eu tô muito doido Eu tô muito doido, olha a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E vem aqui balança o povo Todo mundo gosta, eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais DJ! É pra dançar Alemão do forró Aô, moça! Quero ver todo mundo balançando, vem gostoso Então me forró! Eu vou mostrar para vocês esse meu povo com razão A bomba não engana, está em toda região Alemão tá estourado, deixa o beijo cantar Aonde ele canta o povo vai agitar Vou mostrar para vocês esse meu povo com razão A bomba não engana, está em toda região Alemão tá estourado, deixa o beijo cantar Aonde ele canta o povo vai agitar É no balanço do teclado É no som do acordeão Chora minha guitarrinha Olha a pegada do alemão É no balanço do teclado É no som do acordeão Chora minha guitarrinha Olha a pegada do alemão Oh, potência Chegou o fim de semana, tô louco pra curtir Vou pegar meu carrão e vou suar por aí Alô, periguete! Vamos passear na carretinha do alemão Hoje o bicho vai pegar Whisky, red, levo, caixa, solta o que faz Vamos fazer amor aqui no banco de trás Seis horas da manhã vou pensar em descansar Porque no outro dia Vamos pra outro lugar Cachaça, 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 cachaça Não fique de bombeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo sexta-feira, eu tô doido pra namorar Olha a cachaça, 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 cachaça Não fique de bombeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo sexta-feira, eu tô doido pra namorar Eu sei, sei que eu te amei Eu sempre acreditei em tudo que falou Eu sei que esse amor seria como a flor E não me entreguei e nunca imaginei E não, agora sei que não Ganhei seu coração, o sonho que sonhei Sozinho acordei, me deparei então Com a desilusão, vivi na solidão Que decepção Você só quis me destruir Eu fui apenas uma vítima do rabo Só pensava em sentimentos E agora, e agora, e agora estou sofrendo Fica amor, por favor, não deixava Fica junto que contigo me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá Vem, vai lá, vem, dança e só de cor Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar, te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Fica amor, por favor, não deixava Fica amor, por favor, não deixava Fica junto que contigo me amarro Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não deixava Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor, tu me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e solte o gol Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar, te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Trilidinho Oliver Fica amor Fica amor